Música Eu também nunca ganhei Hoje é sul, Brasil Vem no sul até a morte O meu paciente tem de ser Muitas vezes eu passei Um caminho de transporte O destino a palestróia Sempre temos amado Nos são impedidos ordens Deus sempre é meu amigo Federal dos perigos Benefendo a morte Deus sempre é meu amigo Federal dos perigos Benefendo a morte De São Paulo, Trabalho, viajava noiteria Eu aguentava o morrer Eu não ligava pro serviço Sempre foi teu compromisso De pagar no testação Esta foi a minha cita Que virei numa gavinha O meu próprio cagou Este fato aconteceu O canhoneiro venceu E nunca mais tive padrão Este fato aconteceu O canhoneiro venceu E nunca mais tive padrão Entre toda a minha unida Mostrava da tendo um rio E do rico estado mineiro A capital do horizonte Sempre foi uma grande fonte Pro froto dos caminhoneiros Em toda empresa que eu chegava Carreta muito apontada Pra todo o Brasil inteiro E lá no porto do abuchão Eu abastecia o caminho Sobrava muito dinheiro E lá no porto do abuchão Eu abastecia o caminho Sobrava muito dinheiro Mas isto era naquele tempo E hoje tinha tantos pedais Como hoje existe no país A boia do dia a dia Era o mesmo que fazia Ao lado do caminho Na gaveta eu carregava Comida não me faltava Arranchar de efeijão Me chamava um gaiteiro Trazedor de carreteiro Caminhoneira profissão Depois seguia o meu caminho Dirigindo o mercadinho É da caminhão dos bons Depois seguia o meu caminho Dirigindo o mercadinho É da caminhão dos bons Vou rendendo o medaio E aos caminhões Me liberai Perguntar o contrário Defora-se como eu Com sacrifício venceu Vai levar uma vida dura Muitos estão aposentados Mas não esquece o passado E o quanto você sofreu Caminhoneiros do Brasil Respecou o varoninho Onde o país cresceu Caminhoneiros do Brasil Respecou o varoninho Onde o país cresceu Caminhoneiros do Brasil Respecou o varoninho Onde o país cresceu Assim foi meu parceiro Familiaria do mercadinho É isso aí pessoal BR-163 Aliás BR-364 BR-163 BR-364 Ela tem número remontado Sentido Lucas do Rio Verde Tchau